Agora é meio dia e meia e estamos de volta e finalizando a nossa série de reportagens sobre as principais funções. Que os representantes que vamos eleger este ano para cinco cargos devem exercer. Hoje vamos entender o que esperar daquele que preside o país. Você sabe qual é a função do presidente da república? Cuidar o país, organizar. Deveria ajudar as pessoas, né? As pessoas são mais carentes. Olha, deveria ser presidir o país, né? Eu acho que o presidente tinha que ter mais função, porque o presidente não faz nada sem a assinatura dos parlamentares, né? Garantir os direitos do trabalhador, né? Senão a coisa não anda. O presidente da república é responsável pela administração do Brasil. Ele pode propor novas leis, vetar ou sancionar projetos de lei aprovados por deputados e senadores. Ele também precisa garantir os interesses da nação em áreas estratégicas, como produção de energia, economia, saúde e educação. E para ajudar nessa missão, nomeia ministros. Ele também é o representante do país em eventos internacionais. É responsável por celebrar acordos diplomáticos e assinar tratados. É um mandato de presidente que tem duração de quatro anos. Por isso, no pleito de 2 de outubro, vamos escolher de novo um representante para ocupar o cargo. Este ano, 12 candidatos estão na disputa da vaga. Informações públicas sobre eleições, candidatos e partidos, você encontra no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos lá.